É impressionante que no Brasil, toda vez que acontece alguma coisa que beneficia a população, o povo de uma maneira geral, sempre tem uma pessoa ou alguma instituição de olho em tirar vantagem disso e acabar com a graça das pessoas. Eu vou falar hoje sobre o PIX e a possibilidade real do PIX ser taxado no Brasil hoje. Eu vou trazer aqui alguns números e algumas fontes para você acompanhar essa informação, mas vamos falar primeiro aqui do PIX, da coisa boa do PIX. Eu particularmente amo o PIX, eu gosto de fazer as minhas transações via PIX, de receber também via PIX. Eu que tenho um negócio, é muito bom receber no PIX, porque a gente paga uma taxa muito baixa, a gente que tem CNPJ. Então nos meus negócios, receber no PIX é muito bom, porque nesse banho de sangue no mercado, a gente consegue ser um pouco mais lucrativo aqui, então toda vez que entra um pagamento via PIX, a gente fica muito feliz. É bom para todo mundo, porque a gente consegue colocar uma precificação melhor também nos nossos produtos aqui, então a pessoa que está lá na ponta compra um produto com um preço melhor. Para você ter uma ideia, o PIX, desde fevereiro de 2022, ele é o principal meio de pagamento hoje no Brasil. E só para você ter uma ideia de volume aqui de transação, só no mês de setembro de 2022, foi transacionado mais de um trilhão de reais, isso no mês de setembro. E o ticket médio é de R$444,00 por transação via PIX. Nessa tabela aqui você vai ver o valor movimentado em bilhões de reais de cada forma de pagamento. A gente tem aqui o PIX em primeiro lugar com R$24,00 bilhões de transações. Aqui depois vem o cartão de crédito com R$18,2 bilhões. O cartão de débito também com R$15,6 bilhões. O boleto, que é a forma de pagamento que eu abomino, é o boleto, R$4 bilhões de transações. O TED tem R$1 bilhão de transações. Aqui o cheque, por incrível que pareça, ainda tem mais de R$200 milhões de transações via cheque. E o DOC, que está prestes a acabar, o DOC está na iminência de finalizar, de não existir mais. Ele tem aqui aproximadamente R$59 milhões de transações. Bom, entendendo o sucesso absoluto do PIX hoje no Brasil, será que ele vai ser realmente taxado? Existem muitas notícias falsas, muitas fake news com relação a PIX, já falando de taxas, já falando que o Banco Central autorizou taxas, enfim, tem muitas fake news. A gente precisa ficar muito alerta, com cuidado com relação a isso, porque o Banco Central ainda não deu nenhuma diretriz com relação a taxas, a impostos, em cima do PIX. Só que tem algumas ocasiões em que o PIX hoje pode ser taxado, sim. Eu vou te falar mais pra frente sobre essas ocasiões. Mas o que rola hoje no Congresso, ali nos bastidores políticos, é o seguinte, é que existe a possibilidade de se criar uma taxa, um imposto, como se fosse uma CPMF, que hoje está extinta, mas eles estão querendo trazer isso de volta, e o PIX, as transações via PIX, também seriam incluídas dentro dessa nova taxa. Ou seja, se essa CPMF passar, o PIX vai sim pagar uma taxa, isso para todas as transações. Aqui no site contábeis.com.br, eles exploram um pouco mais sobre esse assunto, e aqui diz que a ideia de taxar o PIX, ela encontra uma resistência, tanto na sociedade, quanto no Congresso também, e ela trata de um imposto de movimentação financeira, que é o CMF, que é como se fosse uma contribuição provisória de movimentação financeira, a antiga CPMF, só que ao invés de ser provisória, seria permanente, e com uma alíquota de 0,11%, inclusive para movimentações pelo PIX. Na prática, isso significa que todos os brasileiros pagariam aqui uma taxa de 0,11% sobre cada movimentação financeira. Por exemplo, se você mandou um PIX para alguém aí de R$100, você pagaria aqui R$0,11 nessa transação, então já não seria R$100. Para uma movimentação de R$1.000, você pagaria uma taxa aqui de R$1,10 já recolhido na fonte, como foi antigamente com a CPMF. Quem é que pegou a CPMF aí? E Josué, quem são os apoiadores dessa ideia? Aqui, os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a FPE, integrantes do Instituto Unidos Brasil, a IUB, representantes dos 17 setores desonerados, e a Brascom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, que apresentou um estudo alternativo, a PEC 45-2019, de reforma tributária, com a proposta da CMF, agora em fevereiro de 2023. O negócio está ficando sério, pessoal, e quanto mais força esse assunto vai pegando, mais adeptos vão entrando dentro desse jogo. A gente sabe que os políticos, de uma maneira geral, eles só vão entrar quando isso for inevitável, porque é uma medida que pode mexer, pode mexer não, vai mexer, e muito aqui com a popularidade desses caras. E se tem uma coisa que eles odeiam, é entrar em algo que pode manchar a sua imagem. Mas depois que o inevitável já está rodando, eles vão entrar de cabeça porque é algo que gera caixa para o governo, e gerando caixa para o governo, eles também acabam participando disso tudo. E o fato é que hoje, o PIX pode ser cobrado sim, ele pode ser taxado sim, e eu vou te apresentar aqui quais momentos o PIX pode ser taxado. Aqui no caderno de economia da UOL, ele traz exatamente essa informação. Posso ser cobrado ao fazer ou receber um PIX? Veja casos e exceções. Aqui embaixo, a gente consegue ver que, de forma geral, pessoas físicas, MEIs, microempreendedores individuais e empresários individuais podem fazer ou receber o PIX gratuitamente. Só que tem algumas exceções aqui, inclusive para quem é pessoa física também. A transferência passa a ser cobrada se a pessoa usar um canal de atendimento presencial, incluindo o telefone, quando estiverem disponíveis os meios eletrônicos para fazer o PIX. Basicamente, se você for em um estabelecimento, recebe via o PIX da maquininha, você pode ser taxado sim. Receber mais de 30 PIX por mês, a cobrança será feita a partir da 31ª. Ou seja, você é uma pessoa física e recebe mais de 30 PIX, a partir da 31ª você começa a ser taxado porque o sistema entende que você está fazendo aqui uma transação comercial, um trabalho comercial aqui em cima disso. E se tem um trabalho comercial, eles vão arrumar um jeito de taxar e ganhar um dinheiro em cima disso também. Receber PIX a partir de um QR Code dinâmico, gerou um QR Code, você recebeu o PIX através daquele QR Code dinâmico, você vai ser taxado. Receber PIX a partir de um QR Code de uma pessoa jurídica, também a mesma coisa. Receber PIX em uma conta definida em contrato como de uso exclusivamente comercial, você vai ser taxado também. Ou seja, é uma operação comercial aqui. O Banco Central não define aqui uma tarifa fixa ou um limite. Aqui cabe aos bancos determinar quanto que vai ser a taxa, quanto que eles vão cobrar. E aqui embaixo tem as taxas que os principais bancos estão cobrando. Tem aqui do Banco do Brasil, do Bradesco, qual é a taxa que o Bradesco cobra, da Caixa Econômica Federal, o Itaú Unibanco. Dando destaque aqui para o Nubank, que não cobra nada, nem de pessoa física e nem de pessoa jurídica. O PagBank aqui do PagSeguro, que é do Grupo UOL, também não cobra nenhum tipo de taxa de transação via PIX. Mas os principais bancos, eles cobram sim uma taxa sobre transações via PIX. Bom, a gente vai ficar de olho sobre o que está acontecendo com relação à taxação do PIX e a gente vai manter você informado aqui no canal. Por hoje é só, pessoal. Então, um grande abraço e até o próximo conteúdo.